E o patrulhamento tático por parte da Rotam segue na capital, garantindo o sono de quem pratica o bem e o pesadelo de quem pratica o mal. Desta vez, população cansada de observar o tráfico de drogas ali na região do Pascoal Ramos, entrou em contato com a Polícia Militar, a informação caiu para a Rotam e aí você já sabe, né, a casa também acaba caindo. Aqui, ó, dois indivíduos conduzidos, acusados de tráfico de drogas, bastante entorpecente também, retirado de circulação. Os dois agora vão ter que se explicar para a justiça, mas eu vou oportunizar, tentar trocar uma ideia aí com o jogador, para saber, jogador, se a droga é sua ou não. Você é usuário? Sou usuário de brau, de brau. Brauzinho você puxa, um fininho, um relaxado, o trampo, para sair do trampo, um fininho, para dormir. Mas você trabalha para garantir o teu vício? Eu não vi isso. Você não vende não, jogador? Não, vende não. De boa? De boa. Trabalha, puxa o fininho? Puxa só o meu brau mesmo. De brau. Vender você não vende? Não, vende não. Tá, e você, jogador, é usuário, não é, na mesma situação dele ali ou não? Não sei de nada não, irmão. Não, você não sabe de nada? Não, não sei de onde que vem, não. Você fuma ou não? Trafica? Não. Você ainda viu lá em casa, eu estava com o brau, eu estava com o brau, lá é o meu brau, entendeu? É o meu brau, entendeu? Usuário então, o brau é meu. Você está sumindo ali. Então, é o meu brau, é. Mas você não quer livrar ele por algum motivo, não? Não, é o meu brau, eu fumo, sou usuário. Não tem nada dele, não. Aí, ó. Ele aqui assumiu, né? Diz que o brau é dele, ele fuma aí o fininho, o camarada ali diz que não sabe de nada, mas o trabalho da Rotam é feito, né? Patrulhamento tático, ostensivo, preventivo, apoio da sociedade que denuncia, né? Os dois vão ter que se explicar, o rapaz ali assumiu. Falou, não, eu puxo aí, né, fumo o meu fininho e tal, mas é bastante droga, né, gente? Ele vai ter que se explicar direitinho aí em relação a essa situação.